Nesta quinta-feira, 18 de maio, o Sesc Apucarana recebe o duo Aduar de São João Del Rey, Minas Gerais, que é formado pelos cantores e compositores Gabriel Guedes e Tobias Jacó. A dupla, que foi indicada ao 30º Prêmio da Música Brasileira na categoria dupla regional, se apresenta em Apucarana através do circuito Sesc Sonoro. O duo apresenta seu show autoral, Cartas do Interior, cantando canções como Corgo do Meio, que renderam ao doar mais de 30 prêmios em festivais da canção por todo o Brasil. São músicas que falam sobre o interior e o povo do campo, o meio ambiente, entre outros temas importantes. Então, será neste 18 de maio, na quinta-feira, às 19h30, no Sesc Apucarana, que fica na Rua São Paulo, número 150, na Vila Clementina. Para mais informações, o telefone do Sesc é o 3308-2500, 3308-2500. Para mais informações, acesse o Tenonline. Música